Música Agora, vai lá, vai lá, vai lá Glorioso São José, vem meu socorro, vem socorro daquelas pessoas que mais precisam Glorioso São José E eu tenho certeza que São José não vai ficar chateadinho se a gente agora, ó Puxar essa vela aqui e acender essa vela Você sabe por quê? Qual é o esposo quando ama, né? A esposa Não fica feliz de fazer, assim, uma homenagem à sua esposa Então quando a gente acende uma vela como essa A gente tá dizendo assim, São José, vem iluminar os meus passos Nossa Senhora, vem iluminar o meu dia a dia, minha família Meus pensamentos, meu coração Poderoso intercessor, intercede pela minha família Intercede por mim, por todos aqueles que agora rezam comigo Jesus, Maria, José, minha família vossa é Jesus, Maria, José, minha família vossa é Amém Tá só começando o nosso programa, vem comigo, vai lá, vai Padre Alessandro é um bom irmão A vida me deu, assim, vários irmãos bons Padre Alessandro é um deles E nesses dias o Padre Alessandro fez uma reflexão Que eu tava assistindo o programa Eu falei assim, nossa, eu vou recortar esse trechinho e levar pro meu programa Dinheiro, beleza, juventude Vamos refletir sobre isso? Fala Padre Alessandro De ser infeliz Olha só Se cada um de nós compõe a sua história E se cada um de nós possuímos o dom de sermos felizes Por quê? Porque Padre, existem tantas pessoas infelizes Por que será que você está infeliz? Oh, a resposta eu te dou agora Porque ser feliz Só depende de você E mais ninguém Ah, eu vou casar pra ser feliz Ou então vou ficar solteiro pra ser feliz Ou eu vou fazer isso Ou fazer aquilo pra ser feliz Ser feliz só depende de você Deus te fez livre Pra compor a sua história O problema É onde você está buscando a sua felicidade Em que? Como? Já parou pra pensar nisso? Nunca se esqueça meu irmão Que o possuir O poder E o prazer Naturalmente te trará uma satisfação imediata Mas em breve Trará também uma solidão profunda Carregada de angústia De depressão De insatisfação De insatisfação E vazio E isto é notório Principalmente Na vida de muitas pessoas Que por exemplo Pensam Que a felicidade se compra Com os prazeres da carne Com os prazeres da vida Você conhece por exemplo Pessoas que gastam dinheiro Com tanta coisa Compra tudo Compra tudo Que quer Tudo Que deseja Tem condições Tem dinheiro pra comprar tudo Mas nunca está satisfeito Nunca está satisfeito Nunca está satisfeito Por isso eu digo Que o dinheiro O poder O sucesso A beleza A juventude Todas estas coisas Trazem prazeres imediatos Aí depois Principalmente se você Não coloca a sua confiança Em Deus Mas deposita a sua confiança Nas coisas Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a margem Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E o outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore É preciso paz Pra poder sorrir Como essa música mexe comigo Minha gente Ó Aqueles que riem de verdade Sabe Riem com a alma Com o coração Estou falando de rir Dos outros não Estou falando daqueles Que se alegram Com a vida Aqueles que dão Um sorriso gostoso De ver Meu Deus do céu Aqueles que tem Uma paz no coração Eu não sei Se é a paz no coração Que gera esse sorriso Se é esse sorriso Que incentiva a paz No coração Eu só sei uma coisa Essa música É uma das mais Lindas inspirações É preciso amor Pra poder pulsar Gente Se a gente não tiver amor A gente não faz as coisas Sabe Assim com a alma A gente não sente prazer Naquilo que a gente faz É preciso ter brilho Nos olhos É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore Você vai agora Acompanhar Um VT Que minha equipe preparou Porque eu quero falar Sobre um tema E esse VT Vai preparar Esse vídeo Vai preparar O tema Que eu quero conversar Com você Você sabia? Muitos são os cristãos Que fogem Do sacramento Da confissão Pois não conseguem Enxergar As inúmeras graças Que são derramadas Sobre nós Quando adoecemos O corpo Imediatamente Nos dirigimos Ao médico Mas quando Nossa alma Está doente Não buscamos Vamos de imediato A cura necessária A cura necessidade E a cura necessidade De cada dia Deus é feliz Em perdoar Os filhos Que se arrependem Porque seu maior desejo É salvar a todos E ele mesmo diz Não quer a morte Pois não há limites Que ele aponta Você sabe Você sabe que nós Incentivamos cada vez mais Na igreja católica Aqui no Brasil também Que a confissão Fosse assim Sem nada Entre o confessor E a pessoa que veio Não é o fiel Mas você sabe Que eu ando Assim pensando Sobre isso Às vezes Às vezes é tão bom A gente fazer A confissão Ali Com aquela privacidade Por isso que Algumas igrejas Têm confessionários E eu acho que Pode dar mais Liberdade Para essa pessoa Falar Mas vamos imaginar Que você mora Numa comunidade Que não tem O confessionário Pode ir lá Se confessar Abre o coração Fala As coisas Que estão dentro Do seu coração Você sabe Que tem alguns casos Que é importante Que você Anote Seus pecados Como assim? Nessa vida corrida Que a gente tem Se a gente quiser Guardar tudo na cabeça Às vezes é melhor Faz um bilhetinho Um papelzinho E aí na hora Que você for confessar Você fica com aquele bilhetinho Aquele papelzinho Fruto de uma confissão Série Que você fez Profunda Que você fez E aí você pega Aquele papelzinho Padre Eu estou há três meses Sem me confessar Eu queria pedir A misericórdia de Deus Por isso Por aquilo Fiz isso Fiz aquilo É tão bonito Gente Se você entender O que é o sacramento Da reconciliação Você vai entender também Que o tempo Que nós estamos vivendo De quaresma É o tempo mais propício Para a gente buscar A confissão Celebrar a Páscoa E a ressurreição De Cristo É encerrar Com uma vida De pecado Sabe Quantos são os pecados Que estão aí No seu coração Precisando Sabe De uma Lavagem interior Não cuide só Do aspecto externo Não Ah, eu já comprei Ovo de Páscoa Tá bom Não tem problema Ah, eu vou fazer Um, sabe Um jantar Assim Um almoço Tá ótimo Faça uma ceia bonita Tá ótimo Mas não se preocupe Só com as coisas externas Se preocupe também Com aquilo que é A conversão A mudança interna Quero guiar Olha que música bonita O que é que diz a música Entrega-te então Farei morada em teu coração E quando anoitecer Cansado eu te encontrar No silêncio teu Você vai fazer uma boa confissão Nesses próximos dias E vai estar preparadinha Preparadinho Pra sua Páscoa E você vai entender Essa palavra que eu tô falando Você vai conseguir uma paz Que há muito tempo você não tem Muito tempo você não sente Procura o padre Fala assim Padre, faz tempo que eu não confesso Mas eu tô querendo fazer uma boa confissão Tenho certeza que esse padre vai te ajudar Vem Venho pedir oração Pela minha sobrinha de 12 anos Ela está com um tipo de câncer Que afetou os rins, ossos e sangue Ela fez uma cirurgia recentemente Para retirar o tumor E segundo os médicos Tudo ocorreu como esperado Mas ela começou a ter várias reações Após o procedimento E vai ter que fazer Transplante de medula E radioterapia Nossa família está devastada com tudo isso Com muito medo do pior acontecer Então peço que reze por ela Por favor Para que ela seja forte durante o tratamento E que ela receba a graça da cura Obrigada Márcia Fernandes Márcia E a São José Canoas Canoas Rio Grande do Sul As minhas vizinhas também assistem o canal da Rede Vida Pela Lúcia Pela Lúcia E colocar essa família linda E colocar essa família linda 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 Dona Ana A mãe Em oração Eu vou pegar o meu terça Eu vou pegar o meu terço Eu já acendi essa vela Eu peço oração Eu peço oração pelo meu casamento Meu filho Mateus Ana Oliveira Lá da Paraíba Eu vou rezar agora por você filha Com muito carinho Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Daucides peço oração Pela graça de um emprego Nunca consegui um trabalho certo Rezo todos os dias Que Deus abra as portas Daucides Deus provê Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Daucides Eu sou um benfeitor Eu assisto todos os programas diariamente Eu peço que você ore por mim Na intenção da cura da depressão Ansiedade Pela libertação dos vícios Elusair Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará 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 Olá Daucides Os programas da Rede Vida São de extrema importância Por isso que eu quero rezar por você Luciana Obrigado viu Por dizer isso Informam sobre tudo Sobre convivência Sobre experiências Sentimentos Espiritualidade A Rede Vida num todo E os seus programas São como amigo que a aconselha Sem você pedir nada Falar nada Sempre com palavra sábia De acolhimento A nos guiar Olha que coisa bonita Gratidão a Deus Por vocês existirem Obrigado viu Luciana Deus te abençoe também Filha Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Maria Quer que diz a oração final? Nossa Maria Vinde Chegou o momento Varei-nos agora E em todo tormento Mãe da providência Prestai-nos auxílio No sofrimento da terra E no exílio Mostrai que sois mãe de amor E de bondade Agora que é grande A necessidade Assim seja Amém 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 Maria Passa na frente Resolve aquilo Que não sou capaz De resolver Cuida de tudo Pois tens poder Cuida de tudo Nossa senhora Tudo pode junto Ao seu filho Jesus Eu creio nisso Vem comigo Eita A coisa bonita Meu Deus do céu É isso aí Paulinho Sempre cantando E encantando Eu quero nesse momento Abrir a palavra de Deus E deixar mesmo Sabe Que essa palavra Fale Ao coração O Senhor disse A Satanás Pois bem Faça o que quiser Jó Jó não Não vai desanimar Da fé que tem E Satanás disse A Deus Está enganado Jó Só é obediente Porque Porque tudo dá certo Para ele E o Senhor disse Não Não Isso não é verdade E Satanás disse Eu posso colocar Jó A prova Pode 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 Jó Não vai me negar Disse o Senhor Eu acho tão bonito Olha uma coisa Deus acredita Tanto naqueles Que são fiéis Não é só nós Que acreditamos em Deus Deus também Confia Em nós A tal ponto De dizer Jó Não vai me decepcionar E você conhece A história Jó viveu Grandes tribulações Perdeu Tudo E lá No fundo Do poço Continuou Clamando Senhor Meu tudo Tem misericórdia De mim Tem piedade De mim Para que Eu me levante Que essa doença Que está tomando Conta de mim Isso tudo Acabe Para eu poder Louvar O teu nome Falar Das tuas maravilhas E o bonito Na história É que no finalzinho De tudo De tudo isso Jó diz assim Antes Eu ouvia Falar Dele Hoje Eu o conheço Em profundidade Eu senti Que ele esteve Ao meu lado Tem uma história Tão bonita Que diz Que o Senhor Nos carrega Nos braços Nos momentos Mais difíceis Talvez Você esteja Vivendo Exatamente Isso que eu estou falando Um momento difícil Um momento de provação Sendo desafiado Aí Pelas maldades Desse mundo Pelo mal Nesse mundo Mas eu quero Anunciar aqui Que você vai vencer Esse mal Porque o Senhor Todo poderoso Escolheu você Colocou a mão Poderosa dele Sobre você E essa mão Poderosa Que um dia Abriu o mar É a mesma mão Poderosa Que resgata você Traz você De novo De volta A vida E essa mão Poderosa Nunca Abandona Você Nunca Pode sentir Essa paz E essa força Presente dos céus Para você Que está me acompanhando A mão poderosa De Deus Está sobre você É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá forças Para resistir A que me alcança Que nunca falha Me alcança E nunca falha E move com poder Vem comigo Olá queridos amigos Do canal da família Eu sou o padre Marcio Tadeu Estou passando aqui Para fazer um convite Muito especial Dia 30 Encerrando o mês de março Aqui no canal da família Numa missa especial No santuário da vida Nós estaremos consagrando Cada um dos benfeitores Cada um dos filhos e filhas De São José Filhos de Nossa Senhora De Fátima Que fazem parte Dessa grande família A São José O nosso Paizinho no céu Você é meu convidado Dia 30 A partir das 19 horas Missa de consagração Dos benfeitores No canal da família Aqui Ao vivo Direto Do Santuário da Vida Olha que coisa bonita Daqui a pouco Vai começar a missa No Santuário da Vida Começando a missa No Santuário da Vida Você vai ter o seu nome Sendo consagrado A São José E é hoje Daqui a exatamente Duas horas Então É a sua última oportunidade Acabou Se você quiser ter Na missa de hoje O seu nome Sendo consagrado A São José Tem que ligar agora Se você ligar agora Eu vou pedir que você Ao falar Diga assim Eu quero fazer meu cadastro Como benfeitor Dessa obra E eu quero também Receber a cartinha Do Dalsides Gente Eu preparo com tanto amor Essa cartinha Para todos os nossos Benfeitores Aqui tem a imagem De São José Escolha essa imagem E ó Depois Tem um texto Que eu escrevo Para a reflexão De todo mundo Tá aqui Tem até a fotinha Aqui E eu tenho também aqui A oração E eu escolho E eu escolho a oração E quero que essa oração Seja Assim aquela oração Que você vai fazer Todos os dias Então se você quer Ter o seu nome Sendo consagrado A missa vai começar Daqui a pouco É a sua última oportunidade Pegou o telefone Se tornou benfeitor Peça a cartinha Porque essa cartinha Aqui deve chegar Todos os meses Na sua casa Eu estou preparando O do A cartinha Que vai chegar na sua casa Agora nos próximos dias Se não chegou ainda Eu queria também Que chegasse na sua casa A cartinha de maio Tá linda Nossa senhora de Fátima Eu queria que essa cartinha Fosse sinal Assim do quanto Você é importante Para o meu coração Quanto você é importante Para mim Eu gosto de rezar Para todo mundo Rezo com muito amor Mas é tão gostoso Quando eu tenho O nome da pessoa E não importa o tempo Tá aqui ó Gente que me ligou Lá em 2016 2017 Até agora Eu tenho aqui Anotadinho Os nomes As intenções Os pedidos Você já imaginou A alegria Da Estefânia Da Cruz Lima Tá aí ó Olha aí Renata Tá aí também Não tá? Tem um monte De Renata aqui Tem A Luzia Rizomar Cirilo Da Silva Tá aqui Gente A partir do momento Que você liga pra cá Eu pego o seu nome Nunca mais Você vai ficar Esquecido Sempre você vai fazer Parte das minhas orações Isso é sagrado Pra nós Esses livros São sagrados E eu queria O seu nome Fazendo parte Do nosso Grupo Da nossa família Juntos pela vida Tô esperando a sua ligação Entre em contato agora 0 operadora 11 42 00 80 80 Tchau É como um sonho É como um sonho Eu me dormo por inteiro Eu rompo o coração De outro lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Mas vai querer pra te ver Outra vez É como um sonho